Olá, quero oferecer essa música a todas as mamães Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor, nem mais bonito E o que você está a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do Como é grande O meu amor por você Que Deus abençoe todas as mamães A minha Já não está comigo Mas está com Deus Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor por você Eu tenho amor maior do Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você É a lei da vida Eu tenho amor por você Eu tenho amor por você Legenda Adriana Zanotto